Mas eu vim para a desgarrada 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 E de ti tenho inveja A mulher é sempre linda Por muito fraca que seja Mas eu vim para a desgarrada Mas eu vim para a desgarrada Mas eu vim para a desgarrada Mas olha eu vou-te contar-lhe É que eu salvo as policérias Olha tu não tires a roupa E vai-te deixar do galérias O povo não vai ouvir o verde Esta moita Travia misérias Entre as mulheres mais sérias Entre as mulheres mais sérias Do príncipe até o fim Do príncipe até o fim Sou um amigo loureiro Que estuda grego e latim É por isso que há muita gente Que Deus deculta o belo de mim Mas olha eu estou a vontade E não sei se as peças a ruir E toda a gente fala bem Só tu dizes mal de mim Mas as coisas são assim Mas as coisas são assim Isso é um jeito comum Eu não digo nada de ti E nem há-me um treteiro E nem te quero pra mim E o trabalho já tenho O meu amigo loureiro Ó meu amigo loureiro Minha data tem algo cá Ó meu amigo loureiro E não vou a monta curuma É que pra já Não dá o galé Não tem vida Não sou a rua Por acaso Por acaso vem-se a bruma Por acaso vem-se a bruma Nunca tovi cantar mal Nunca tovi cantar mal Mas vejo ali uma cama A filmar-nos em geral E agora vou eu cantar Pra comunicação social Sei que pai que tu tens um Sei que pai que tu tens um Sei que pai que tu tens um E ele podes ter gosto E dele podes ter gosto Sei que não fostes à tropa e não pões mal desposto Mas quem foi já veio do sábado, é bem isso é o posto Eu tenho um sorriso no rosto, eu tenho um sorriso no rosto E até nasci para cantar, o meu pai está no treino E a minha barra esgotada, é que eles já chegaram lá E eu não sei se vou chegar, por isso vou indo devagar Ainda vindo para a frente, nós com a idade que tenho Na vida sinto-me contente Para quem está à nossa frente, para quem está à nossa frente E que gosta de cantilhas E que gosta de cantilhas Esta mulher é valente E não quer arranjar brigas Não sabe se chegar lá Ouvi-te eu a cantar De chegares à minha idade Tens muito que pedalar E não sabes que quando chega Ainda se consegue esbriar Vamos indo devagar Vamos indo devagar Vamos indo devagar Que eu ando sempre a compaço Eu ando sempre a compaço Olha como a idade que tenho Eu ando sempre a compaço Eu ando sempre a compaço E pela vida relevo Orgulho-me do espaço Estamos quase a terminar Estamos quase a terminar Estamos quase a terminar Minhas senhoras, meus senhores Obrigada para todos nós Obrigada para todos nós Eu ando sempre a compaço Para quem está a minha salva de palmas Para cantaleiras e cantadores E as palmas vão durar Eu ando sempre a elas com todos Descordes essas patas no ar Para todos nós eis todos e tudo Ah, senhoras e senhores, ah, senhoras e senhores, que eu não vim criar maleitas. Eu não vim criar maleitas, mas queria ouvir as palmas, pra quem faz quadras bem feitas, e outra salva de palmas forte, para a festa das colheitas. Obrigado, Vila Verde, obrigado, Vila Verde, que está em bom caminho, que está em bom caminho. Para as homens um abraço, para as senhoras um beijinho, para a Câmara Municipal, por quem eu tenho carinho, a Presidente da Ana Júlia, que é a Rainha do Minho. Dá-lhe as palmas para ela, e muito obrigado, anjinho. Dá-lhe as palmas para ela, e muito obrigado, anjinho.